Fala pessoal, beleza pura? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Virtual e hoje eu vou mostrar para vocês rapidamente galera como adicionar assinatura em seu e-mail do gmail galera super interessante fácil e rápido mas antes não deixe de deixar o seu like aí para estar ajudando aí o canal se você for novo se inscreva no canal para não tá perdendo nossos vídeos e bora lá E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?